Em Efésios, Carta de Paulas, Efésios, capítulo 4, capítulo 4, capítulo 4, capítulo Carta de Paulas, Efésios, capítulo 4, eu vou ler do verso 25 até o verso 2 do capítulo 5, e os irmãos, por favor, acompanhem a leitura, estamos trabalhando sobre santidade na vida e aqui há algumas exortações quanto a vida de santidade, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, a partir do verso 25 até o versículo 2 do capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Esse texto aqui é maravilhoso, queridos. Toda carta aos Efésios é muito interessante. Toda escritura é maravilhosa. Entretanto, esse texto aqui, ele nos traz algumas aulas, algumas lições práticas da nossa vivência do dia a dia, e é claro que ele está dentro de um contexto, e ele está falando isso aqui, talvez você não tenha percebido, mas observa que os pecados listados aqui, não são todos os pecados que nós cometemos corriqueiramente, ou melhor, no nosso dia a dia, mas esses pecados específicos têm a ver com a comunhão da igreja, têm a ver com a união do povo de Deus, ou melhor, para evitar essa unidade, para evitar essa comunhão. E por quê? Porque nos três primeiros capítulos da carta aos Efésios, Paulo vai trabalhar justamente essa questão da junção da igreja. Agora não existe mais uma igreja dividida com duas etnias, os judeus e os gentios, mas agora existe uma igreja, irmãos, não existe mais judeu, gentio, escravo, livre, não existe mais isso, agora é a igreja do Senhor. E quando ele se reporta agora no capítulo 4, se não me engano aqui, se você virar a sua página, ou talvez na mesma página aí, no verso 17, quando ele diz, isso portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ele não usa a palavra gentio aqui para falar sobre os crentes gentios que estavam dentro da igreja. Agora não existe mais isso dentro da igreja, agora quando ele se reporta aos gentios, são as pessoas que não creem no evangelho, que andam dissolutamente no pecado. já não é mais para falar sobre aquelas pessoas que não são os judeus dentro da igreja, mas é para se reportar a conduta das pessoas e não mais quanto a nacionalidade delas. E agora no capítulo 4, quando Paulo começa a trabalhar de uma maneira mais prática nessa carta, a primeira coisa que ele vai falar é sobre essa unidade, essa unidade no espírito. capítulo 4, nisso aí, se vocês virarem a página aí, vocês vão ver. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa? É o chamado eficaz, a vocação eficaz, o chamado para a salvação, que agora alcançou o coração, transformou o perdido e agora ele é um membro da igreja, agora ele é um filho de Deus, não mais um filho da ira, mas agora um filho amado de Deus. pelo Senhor. E agora como ele deve viver? Ele deve viver em longanimidade, humildade, mansidão, suportando uns aos outros, esforçando para preservar a unidade no espírito. E aí ele vai dizendo, verso 4, que a gente conhece muito bem, o verso 5 e 6, há um somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Observe a unidade aqui. E depois para preservar essa unidade, o Senhor levanta serviços, levanta ministérios. do capítulo, do versículo 7 até o versículo 16, vai trabalhar sobre esses ministérios que o Senhor dá à igreja para que a igreja como corpo funcione. Você como corpo, você que tem um corpo, você tem um corpo, não tem? Você não está aqui simplesmente a alma aqui vagando, né? Você sabe muito bem que o seu corpo é formado por vários membros ou vários órgãos. e eles não têm a mesma função. O rim não consegue fazer a mesma função do pulmão. O coração não faz a mesma função do cérebro. Mas se faltar um deles, todo o corpo paralisa. Esse é o... Não é o segredo, mas é o que é revelado sobre o corpo. Nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Dependemos totalmente do Senhor, mas precisamos uns dos outros, porque o Senhor dá esses dons para que nós, unidos, possamos edificar uns aos outros. E ele vai falar sobre alguns dons específicos, até mesmo de liderança, para que possa ser trabalhado e ser sempre divulgado essa unidade. São os pastores, os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas. E depois de falar sobre esses dons que é dado à igreja, para que a igreja caminhe em unidade, caminhe em comunhão, ele vai falar no verso 17 ao verso 24, justamente, olha, aquilo que vocês viviam no passado, agora não podem viver mais. O velho homem foi deixado para trás. Vocês têm que despir das roupas do velho homem e agora revestir, ou ser vestido por uma nova roupa, uma roupa de santidade, que o Senhor deu a vocês, quando os chamou eficazmente. É isso que vai ser dito aqui no verso, do verso 17 ao verso 24. E ele vai terminar dizendo justamente isso. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Para andarmos em santidade, é necessário que andemos juntos. As pessoas que vão para os cantões, para as cavernas, achando que vai sozinho, ficando sozinho lá, isolado de todo mundo, isolado da tecnologia, isolado das pessoas, ela não vai pecar, ela está completamente enganada. Ela vai ser mais santa se ela se isolar de todo mundo, ela está completamente enganada, porque o pecado está no coração dela, como está no nosso também. O mal que habita em nós, como Paulo vai dizer. Ela vai com seus pecados juntos. Não adianta. Agora, na nossa caminhada, para nós vencermos, muitas vezes, as nossas fraquezas, o Senhor nos dá força. E muitas vezes Ele usa os nossos irmãos, as nossas irmãs, para caminhar conosco e nos ajudar nessa caminhada. Por isso, a unidade do corpo é importante na caminhada de santidade. E agora, Paulo, nesse texto que nós lemos, ele vai nos trazer sobre alguns pecados que buscam, que somos tentados, muitas vezes, a cometê-los, para quebrar essa unidade. Para quebrar, justamente, essa união, para que nós possamos realmente ficar sozinhos e mais propensos ao pecado. Conta-se a história de um pai que chamou seus filhos e pediu para que cada um deles levasse uma vara. E eles assim fizeram. Eram sete filhos. E aí, ele pediu para que um dos seus filhos quebrasse uma de suas varas. A vara que ele tinha trazido. E ele foi e quebrou. E ele falou assim, viu como foi fácil? Agora junta dos seus irmãos. Juntou as outras seis. Tenta quebrar. Não conseguiu. Nenhum dos irmãos conseguiram. E é justamente isso que o pai queria dizer. Enquanto vocês estiverem unidos, será mais difícil. Vocês vão conseguir resistir mais. O corpo de Cristo também é assim. Quando estamos juntos, compartilhando as coisas, as alegrias, as tristezas, as fraquezas, mas também as vitórias, nós nos tornamos mais fortes no Senhor. E conseguimos continuar e caminhar em santidade. A santidade na vida, queridos, não é algo isolado. Agora, existem alguns pecados listados aqui nesse texto que fazem com que essa confiança uns nos outros seja quebrada. E aí, por conta disso, além de nós cometermos a falha e cairmos no pecado, muitas vezes ainda levamos o outro a pecar também. Assim como unidos, compartilhando as coisas, nós caminhamos melhor, quando nós falhamos e levamos o outro a falhar, nós distanciamos uns dos outros. Ficamos mais propensos a dar lugar ao diabo. Observa como o Paulo diz aqui, quando ele diz no verso 25, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Ele não está falando aqui para dizer a verdade àquela pessoa super sincera, que fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo na cara e dou a quem doer, eu falo a verdade. Não é isso aqui que Paulo está dizendo, é dizer a verdade sim, mas em outra passagem, nós vemos que ele fala que é para falar em amor. A pessoa que você está falando a verdade, ela precisa entender que você quer ajudá-la, e não simplesmente desmoralizá-la. Temos que tomar cuidado com a maneira como falamos a verdade. A pessoa precisa entender que você está fazendo isso por amor, e não simplesmente para poder acusá-la de alguma coisa. mas mesmo a verdade sendo dita de mal, de uma maneira errada, é a verdade. Mas tem que ser tomado cuidado também. Mas aqui o foco não é a verdade falada de maneira errada. Aqui é a questão da mentira. Porque mesmo quando a pessoa fala alguma coisa com você de uma maneira mais brusca, talvez você vai ficar chateado por um tempo, mas você vai dizer, mas ela é sincera, eu posso confiar porque ela vai falar, se eu perguntar, ela vai me responder. Do jeito que é a verdade. Ela não vai falar simplesmente para me agradar, para fazer uma médiazinha, ela vai falar. Agora, quando você pensa que a pessoa está falando a verdade, e você descobre que é mentira, aquilo não te chateia, aquilo te decepciona. E você perde a confiança. E aí você já não quer mais andar com aquela pessoa, porque você está decepcionado com ela. A mentira faz isso. Ela traz decepção. E nós que somos da verdade, porque o próprio Senhor Jesus falou que Ele é a verdade, já falamos sobre isso recentemente, sobre João capítulo 14, verso 6, Eu sou o caminho. E a verdade, e a verdade, e a vida. Ele é a verdade. E Ele mesmo na oração, e onde que nós descobrimos sobre essa verdade, o Senhor Jesus na oração dEle, sacerdotal lá no capítulo 17 de João, vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós que somos da verdade, nós que fomos alcançados pela graça de Cristo, e temos Cristo em nós, então, precisamos viver nessa verdade. Deixando a mentira, agora, falemos a verdade. para que possamos edificar os nossos irmãos, para que a nossa vida seja uma vida santificada, no meio da comunhão com os irmãos. Lembre-se disso. a mentira, queridos, o próprio Senhor Jesus, conversando com os, alguns líderes religiosos, no capítulo 8, do Evangelho de João, ele vai dizer assim, vocês, não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, o diabo que é o vosso pai, porque ele é mentiroso, é pai da mentira, ele é mentiroso desde a antiguidade, e pai da mentira. Agora você, como filho de Deus, pode ser ao mesmo tempo, filho do diabo. Nós, como filhos de Deus, podemos assim, usar da mentira, e queridos, não vem, com historinha, dizendo assim, não, mas eu contei, foi uma mentirinha, porque foi, para não magoar a pessoa na hora. Queridos, foi para você se defender, foi para você se autoproteger, não foi para proteger a outra pessoa. No final das contas, você conta uma mentira, por dois motivos, ou é para poder, se autodefender, ou, é porque a sua natureza pecaminosa, ou para você se promover, ou é por orgulho, ou por autodefesa. Preste atenção, quando você conta uma mentira, um desses dois está no meio, ou você quer se promover, e fala assim, não, porque eu comprei algo, que é de última geração, e tal, e faz, e acontece, ou então, é para assim, não, eu vou falar isso aqui, porque senão, ela vai ficar chateada comigo, e aí depois, vai ficar complicado, e aí você não diz, o que deveria dizer, para se autoproteger, não é para proteger a outra pessoa, no final das contas, é porque você quer se proteger, é pecado, não existe mentirinha e mentirão, mentira é mentira, pode ser que uma mentira, que eu conte para minha esposa, ou para o meu filho, não tenha uma repercussão, num todo, e uma mentira, que eu conte talvez num júri, diante de um júri, de um juiz, vai descobrir, vai dar pervujúrio, e aí o negócio vai ficar feio, para o meu lado, lá pode me levar à prisão, à reclusão, talvez uma mentira, para o meu filho, para a minha esposa, ninguém vai saber, a não ser ele, se caso descobrirem, e vai descobrir, porque mentira tem perna curta, como diz o ditado, entretanto, aquele que vê todas as coisas, e que conhece todas as coisas, sabe que é mentira, independente, se seja um local, que vai me desmoralizar, na frente de uma multidão, ou de uma pessoa, o Senhor conhece, e é contra ele, que eu pequei, eu pequei contra a pessoa também, mas sobretudo, contra o Senhor, então, a primeira coisa, que nós vemos, para que nós tenhamos uma vida, de santidade, na prática da santidade, esse é o nosso tema, a prática da santidade, precisamos, deixar a mentira, segunda coisa, irai-vos e não pequeis, verso 26, não se põe o sol, sobre a vossa ira, geralmente, nós entendemos, a ira como pecado, não é assim que você ouve, aqueles que ainda, acreditam naquela questão, dos sete pecados capitais, a ira está no meio deles, nem sempre a ira, é pecaminosa, nem sempre, a ira é pecaminosa, nem toda a ira, é pecaminosa, na realidade, a Bíblia fala mais, sobre a ira de Deus, do que sobre o amor dele, entretanto, e Deus não é pecador, então, como pode ser isso, sobre um Deus irado, a Bíblia fala, sobre um Deus irado, e tendo a ira, como pecado, a ira, é pecaminosa, quando nós, damos lugar, a nossa carne, o nosso desejo, e não aquilo que realmente, é digno de ser, de se irar, existem coisas, que vão nos irar, e é justo, mas as vezes, a maneira, como nós tratamos, essas coisas, vai fazer toda a diferença, quem já andou de carro, aqui comigo, sabe que de vez em quando, a gente fica, meio exaltado, por conta de um, filho de Deus, que passa, e as vezes tenta fechar, que parece que vai até juntar tinta, misturar tinta, e a gente tem que segurar um pouco, e a gente fica um pouco nervoso, com aquela situação, aqui então, é um filisteu, filho de Belial, e, as vezes, aqui em Brasília, tem um caso sério, que eu não sei se tem em outro lugar, eu não vim em outro lugar, não sei aqui, que é de dar seta para um lado, entrar para o outro, eu não vim em outro lugar, eu já vi não dar seta, mas, dar seta para um lado, e entrar para o outro, só vi aqui, por enquanto, só vi aqui, e, a gente fica um pouco exaltado, no trânsito e tudo mais, mas, aconteceu um fato interessante, um dia antes, de eu vir para Brasília, era o dia 27 de, aliás, 26 de dezembro, de 2018, e, eu estava indo para a casa da minha cunhada, o semáforo, que também é diferente, lá no Espírito Santo e aqui, lá o amarelo é bem mais rápido, fecha bem mais rápido do que aqui, o amarelo aqui, já alguém quase me bateu, porque, amarelou, eu freiei, mas aqui o amarelo demora, para poder passar, e lá no Espírito Santo, amarelou, você vai parar, porque vai vermelhar rapidinho, e aí eu parei, e a pessoa veio me distrair da trás, e encostou no carro, no meu carro, e eu saí, e eu fui conversar com a pessoa, e conversei de maneira, vi que ela tinha tomado mais prejuízo do que eu, tive misericórdia dela e tudo mais, mas, a princípio, quando bateu, ei, deu ruim, vamos lá olhar e vamos ver, mas eu não saí nervoso, naquele dia eu não saí nervoso, né, e não saí nem outros dias também, porque, graças a Deus, não aconteceu outras vezes, mas nós ficamos nervosos, em algumas situações, nós ficamos irados, com determinadas coisas, que às vezes, é normal, e às vezes, é justo, uma pessoa que, fez alguma coisa contra você, e você se irar com aquela situação, é, de uma maneira, de uma certa forma, é justo, entretanto, o olhar de misericórdia, precisa estar sobre nós, o olhar de misericórdia, precisa fazer parte, da nossa vida, de santidade, sabe por que, queridos? Porque nós também pecamos, contra o outro, e quando nós temos, um olhar diferente, tendo a, tendo a, olhando para nós mesmos, e sabendo que nós somos pecadores, miseráveis, que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, nós agimos com graça e misericórdia, também, na vida do outro, e você não vai deixar a ira, tomar conta do seu coração, a ponto de você perder a razão, e falar mais do que deve, e agir de uma maneira, é, é, alterada, quando você olha para si mesmo, e percebe que você também, é um receptor da graça, e da misericórdia do Senhor, sem você merecer nada disso, você olha também, com o mesmo, com a mesma visão, para o outro, e se você não está fazendo isso, queridos, você está deixando a ira, tomar conta do seu coração, e se você está deixando a ira, tomar conta do seu coração, você não está fazendo, não está vivendo, a prática da santidade, essa ira, mais para frente nós vamos ver isso, é o que vai levar muitas vezes, a pessoa a ficar magoada, a ficar chateada, a ficar, é, ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa colérica, por conta da ira injusta, poderia ser até justa no início, mas da maneira como você tratou, ou talvez não tenha tratado, virou algo injusto, e ela se tornou uma ira pecaminosa, é por isso que o texto nos diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, se você resolver as coisas rápidos, rápido, você não vai deixar essa ira, tomar conta do seu coração, o grande problema, é que a gente segue, uma filosofia, que não é bíblica, que o tempo cura tudo, o tempo não cura nada, é por conta dessa situação, de achar que o tempo cura tudo, que tem muita gente, às vezes dentro da igreja, chateada, magoada, com raiva de outra pessoa, há 15, 20 anos, convive na mesma igreja, por tanto tempo, mas não troca olhares, e se trocar, parece que sai até faísca, sai raio dos olhos, um contra a outra, porque não tratou a ira lá atrás, não dê lugar à ira, trate, converse, use da verdade, use a ferramenta da verdade, para que você ande em santidade, e o corpo de Cristo, cresça em santidade, de maneira saudável, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, quando ele fala sobre isso, ele está justamente, falando sobre a questão da mentira, e sobre a questão da ira, não faça isso, não use da mentira, não deixe a ira tomar conta do seu coração, porque senão ela vai se transformar, numa mágoa, ela vai se transformar, num rancor, vai te deixar amargo, e isso não é viver em santidade, verso 28, Paulo continua dizendo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir, ao necessitado, aquele que furtava, não furte mais, era comum, os escravos naquele tempo, quando fugiam, levar algumas coisas dos seus donos, portava, e, é por isso até que, quando Paulo escreve, a Onésimo, a Tito, falando sobre Onésimo, a Filemon, falando sobre Onésimo, ele vai dizer assim, e se alguma coisa ele te defraudou, põe na minha conta, põe na minha conta, porque era comum isso acontecer, um escravo, quando fugia, levar alguma coisa, roubava alguma coisa, do seu dono, e furtava mesmo, mas aqui, Paulo não está falando, para escravos, Paulo está falando, para pessoas livres, talvez você ache, que você não rouba, talvez nós achamos, que nós não roubamos, mas muitas vezes, nós fazemos isso, eu conversando, com os adolescentes, na classe de escola dominical, estava falando sobre isso, quando a gente, falou sobre os 10 mandamentos, e, às vezes a gente fala assim, e está lá o mandamento, não furtarás, mas isso aí eu não faço, nunca peguei nada de ninguém, será que não? É aquela colinha, você não estudou direito, aí precisou da ajuda, do seu colega, de olhar, roubando o conhecimento dele, ele estudou, para poder fazer uma boa prova, e você não estudou, aí você quer roubar, o conhecimento dele, para se dar bem, isso é um roubo, sabe aquele momento, em que está ali, nós temos até aqui na frente, aqui no nosso estacionamento, aqui, uma vaga exclusiva, para cadeirante, e você acha que, ah não, mas vai ser só 5 minutinhos ali, você está roubando a vaga de alguém, nem que seja por meia hora, pode ser que alguém, que precisava daquela vaga, está procurando outra vaga, até achando que é alguém, que realmente necessitava daquela vaga, e que está ali ocupando, e não é, coisas pequenas, que talvez nós não percebemos, mas nós somos assim, ou talvez roubamos mais, do que imaginamos, roubamos o tempo de alguém, roubamos o conhecimento de alguém, precisamos deixar, de sermos roubadores, de furtarmos aquilo, que não nos pertence, e vivermos a prática da santidade, vivermos a prática da santidade, trabalhemos com as nossas próprias mãos, naquilo que é bom, para que tenhamos com o que acudiram necessitado, observa que, aquilo que nós ganhamos agora, falando no que diz respeito, a questão financeira, até mesmo, há um, porquê, de nós recebermos o nosso salário, a gente pensa, nos 10%, separando, para poder vir, trazer o dízimo, oferta missionária, ou talvez uma oferta, alçada, que é feita, em algum momento, talvez para alguma obra, aqui na igreja, ou em outro local, e aí pensamos que os outros, o restante do dinheiro, é para a gente fazer o que? Bem entender, lembre-se que os outros 90%, também é do Senhor, ele só está deixando na sua administração, então faça o que é bom, então pense em fazer aquilo, que agrada o Senhor, se é para gastar com diversão, que gaste com uma diversão, que não tire você do caminho da santidade, se é para uma outra coisa, para a sua alimentação, que seja uma alimentação, que não tire você do caminho da santidade, e lembre-se, que há um outro propósito, para que você também acuda, àquela pessoa, que precisa, porque isso faz parte, tanto da comunhão, quanto da santidade na vida, verso 29, diz assim, dando seguimento aqui ao texto, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, palavra torpe aqui, não é especificamente palavrões, pode ser também, palavras torpes, são palavras que trazem, apodrecimento, esse seria o melhor, a melhor, tradução para a nossa língua aqui, não fale palavras que tragam apodrecimento, que façam azedar, então não é simplesmente, claro que, palavras de baixo calão, também, entraria nessa questão, mas, não é só isso, mas sabe aquelas palavras que ferem, sabe aquelas palavras que eu e você, muitas vezes falamos, no momento da ira, no momento da raiva, no momento da mágoa, para ferir mesmo o outro, é justamente isso aqui, que o texto está dizendo, não faça isso, não jogue gasolina no fogo, não fale palavras torpes, não use dessas palavras, não saia da vossa boca palavras para amaldiçoar, Tiago nos traz essa informação, essa lição, quando ele fala assim, não pode jorrar da mesma fonte, água doce e água amarga, não pode, mas muitas vezes, no momento da ira, no momento da raiva, nós usamos dessas palavras, para ferir, às vezes até com a verdade, como eu falei, estou falando a verdade, porque eu sou sincero mesmo, não faça isso, se a sua intenção é ferir o outro, é melhor que fique calado, espere a ira passar, ou então converse com a pessoa, e fale assim, agora não dá, se eu te responder agora, eu vou responder de uma maneira, que você não vai gostar, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa, é melhor fazer isso, para que você não venha ferir, o outro, sem necessidade, mas diz o texto, assim como ele traz, o que não deve fazer, ele também traz, o que deve ser feito, e ele diz falando, e sim unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, aos que ouvem, troque o seu linguajar, se é algo para poder, escandalizar o outro, ferir o outro, não use disso, mas fale sim, palavras que venham edificar, o outro, que venham a fazer, com que o outro cresça, e você crescendo junto, vivendo em santidade, geralmente, nós usamos essa, quando lemos esse texto, nós pensamos, geralmente, nos palavrões, nas palavras de baixo calão, mas não é só isso, não é só isso, se você é uma pessoa, que se utiliza, da língua, do seu modo de falar, para magoar pessoas, para ferir pessoas, você não está andando em santidade, troque, imediatamente, esse linguajar, por palavras que edifiquem um ao outro, para que a igreja, cresça, em santidade, e comunhão, verso 30, vai dizer assim, e não entristeçais, o Espírito de Deus, no qual foste selados, para o dia da redenção, e isso tem a ver, justamente, quando nós, usamos, se nós somos, um só corpo, uma só fé, um só no Senhor, em um só Espírito, é claro, que, se nós, fazemos, cometemos um desses pecados, que nos afasta uns dos outros, e cria brechas no corpo, é claro, que nós vamos irritar o Espírito, é claro, que vamos entristecer o Espírito, que também, a palavra entristecer, aqui, também pode ser usada, ou traduzida, por irritar o Espírito, é claro, não é isso, que o Espírito quer, nós queremos, ele quer que nós andemos, em unidade, ele quer que nós andemos, falando a verdade, deixando a ira, falando palavras de edificação, deixando de roubar, aquilo que é do outro, para que andemos, em santidade, e unidade, não irriteis o Espírito, e essa, esse verbo, de entristecer o Espírito, traz uma verdade, gloriosa para nós, que, o nosso Deus, é um Deus pessoal, não é um Deus, simplesmente, transcendente, que fica lá, longe de nós, mas é um Deus, que, está no meio do seu povo, é um Deus, transcendente, mas também, é um Deus imanente, que está no meio do seu povo, que vive no meio do seu povo, que abençoa o seu povo, o Espírito, ainda que, o Espírito aqui, ainda que, uma linguagem, meio, que, antropopática, né, falando sobre, uma questão de um sentimento, humano, para com o Espírito, é para mostrar, justamente, que o nosso Deus, é um, é um ser relacional, é um Deus pessoal, não é simplesmente, um Deus real, mas que vive lá, que deu cordinha no mundo, e deixa ele, solto, como se fosse um brinquedinho, não é, ele se relaciona conosco, e por causa, desse relacionamento, que ele tem conosco, ele quer que nós, nos relacionemos também, uns com os outros, horizontalmente, da maneira correta, para não entristecê-lo, para não entristecê-lo, isso é andar em santidade, longe de vós, toda amargura, amargura por quê? Causada por causa daquela ira, que às vezes, poderia até ser uma coisa justa, mas se tornou injusta, porque você não tratou, da maneira correta, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias, já vimos isso, no domingo pela manhã, falando o que é a blasfêmia, que é algo, diretamente contra o Senhor, ou a zombaria, contra o Senhor, e bem assim, toda malícia, inclusive, estamos até conversando antes aqui, sobre uma blasfêmia, que aconteceu aí, durante esse período agora, da festa da carne, que ficou famoso aí, nas redes sociais, e jornais, sobre uma blasfêmia, uma zombaria, do Senhor, isso é blasfêmia, e não ache que nós, somos isentos, de cometer esses pecados, nós não somos, pelo contrário, se não tomarmos cuidado, e não andarmos, em santidade, praticando aquilo, que o Senhor, nos manda praticar, e deixando de praticar, aquilo que o Senhor, nos manda não praticar, nós cometemos também, blasfêmias, contra o Senhor, antes, e agora o verso 32, fechando esse bloco aqui, ele vai dizer, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou, preste atenção, que há um modelo aqui, não é para perdoar, da maneira como eu penso, que tenho que perdoar, não é para perdoar, da maneira como você pensa, que você tem que perdoar, é perdoar, da maneira como o Senhor, nos perdoou, você lembra, como ele te perdoou, não lembra? Você sabe, quem você era, você sabe, que você não merecia, o que você tem hoje, em Cristo, às vezes a nossa, a ofensa que recebemos, do outro, é muito menor, do que a ofensa, que nós, temos para com o Senhor, ou praticamos contra o Senhor, aí nós aumentamos ela, não perdoando, o nosso semelhante, o Senhor nos perdoa, de uma dívida impagável, e nós não conseguimos, perdoar, algo, que muitas vezes, já cometemos, com outras pessoas, e queremos o perdão delas, mas nós não queremos, liberar o perdão, para outra pessoa, que nos magoou, meus queridos, para andarmos em santidade, é necessário, imitar o Senhor, e é por isso, que o verso 1 e 2, do capítulo 5, vai dizer justamente isso, Paulo fechando, ele vai dizer, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, quem tem filho aqui? você já viu, como que, seus filhos, talvez não em tudo, mas em algumas coisas, imita direitinho, o que você faz, não é? Talvez até hoje, talvez você já tenha, filho crescido já, jovem, talvez na faculdade, até casado, mas tem coisa, que você olha assim, faz igualzinho eu fazia, porque o filho, ele vai imitar, ele vai imitar, o que o pai faz, o que a mãe faz, coisas boas, e às vezes, coisas ruins também, aqui, com o Senhor, o nosso Pai Celeste, não tem como aprender, coisas ruins do Senhor, é por isso, que Paulo agora fala, ser depois imitadores, de Deus, como filhos amados, você é filho, você já foi adotado, em Cristo Jesus, então, imite o seu Pai Celeste, imite o, porque dele, o que você aprender dele, não vai ter, nada de errado, pelo contrário, você só vai ser bem sucedido, em tudo que você fizer, ser bem sucedido, não significa dizer, que você vai ser rico, e vai ter tudo que você quer, não é isso, não entenda, ser bem sucedido, nessa linha, mas pode ter certeza, que o Senhor, te sustentará, em todas as coisas, que a presença do Senhor, será real, na sua vida, seja, no momento da bonança, ou seja, no vale da sombra da morte, é por isso, que o salmista diz, ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por quê? porque tu estás comigo, a presença do Senhor, é real, e andar em amor, como também Cristo, nos amou, observa queridos, andar em amor, como Cristo, nos amou, o padrão, não é baixo, o padrão, é alto, não tem aquela situação, de falar assim, ah, mas isso aí, é impossível, pode até ser, enquanto estivermos aqui, mas não significa dizer, que não devemos tentar, é justamente isso, é oscilar o mínimo possível, é buscar a santidade mesmo, andando em amor, é evitar o pecado mesmo, andando em amor, é amando os meus irmãos mesmo, ainda que muitas vezes, eles me magoem, é os irmãos me amarem, mesmo as vezes, eu magoando os irmãos, andando em amor, perdoando em amor, e ele diz, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, aquele que pagou um alto preço por nós, aquele, que deixou o seu trono de glória, e veio a este mundo, pisou nesta terra, se humilhando, o Deus homem, para morrer a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida, o Deus homem, que pisou nessa terra, para nos mostrar, como devemos fazer, aquele que fez, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, mas agora, com ele, somos mais que vencedores, e podemos fazer, porque ele está conosco, é por meio dele, que nós andamos em santidade, não há santidade, não há vida de santidade, sem andar com Jesus, é somente andando com o Senhor Jesus, imitando a Deus Pai, que nós temos, a vitória, sobre, os nossos, o velho homem, que muitas vezes quer, subir de novo, quer vir à tona, nós precisamos, nós precisamos andar com o Senhor Jesus, nós precisamos andar, em amor, como o Senhor nos amou, nós precisamos, perdoar, como o Senhor Jesus, nos perdoou, nós precisamos ser benignos, e compassivos, como o Senhor Jesus, foi benigno, e compassivo conosco, até mesmo, com os seus, com aqueles soldados, que o trataram mal, que o crucificaram, que tiraram as suas vestes, repartiram as suas vestes, que lhe deram, vinagre para ser bebido, até mesmo, a essas pessoas, ele falou, Senhor, não imputes, este pecado, porque eles não sabem, o que fazem, e muitas vezes, nós temos dificuldade, para perdoar coisas, tão pequenas, muitas vezes, nós temos dificuldade, para amar, por causa do nosso coração, orgulhoso, muitas vezes, nós temos dificuldade, para dizer a verdade, porque queremos, nos autoproteger, proteger, ou, nos gabar, daquilo que nós não somos, muitas vezes, deixamos a ira, tomar conta, trazendo mágoa, ao nosso coração, ao invés de consertarmos, achando que o tempo, cura tudo, não, Jesus cura tudo, o tempo, muitas vezes, até piora a situação, é por isso, que a Bíblia, nos diz agora, não, deixe o sol, se pôr, sobre a vossa ira, resolva logo, para que possamos, andar em santidade, na nossa vida, e mantermos, a comunhão da igreja, a unidade do corpo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, assim nos abençoe, vamos colocar de pé, e vamos,